Bom pessoal, então eu vou falar rapidamente como vai ser esse workshop. No total serão três aulas, tá? A primeira aula, que é a aula de hoje, ela vai ter aproximadamente meia hora de duração e no final vai ter um espaço para perguntas. Basicamente eu vou falar sobre a fotografia documental e criativa, né? Então o que acontece? Nós, aqui da Cura Lima, Moment Art, nós temos um estilo de fotografia que o nosso approach principal é focado na fotografia documental, tá? Mas a gente também faz fotos mais criativas, quando a gente vai fazer os ensaios com o casal, quando a gente vai realizar os porta-retratos, tá? Então eu vou apenas comentar com vocês algumas coisas assim que fizeram com que a gente mudasse o nosso estilo de fotografia e como isso teve impacto direto nas nossas vendas e como hoje a gente tem uma procura muito maior de cliente, né? Do que quando a gente fazia aquele estilo mais tradicional, mais clássico da fotografia. A Laor, Suzano, iniciando na fotografia. Legal, seja bem-vindo. O Renê também, de Petrópolis, fotógrafo. Legal. Maria, de Videira Santa Catarina. Queria primeiramente agradecer a todos vocês pela presença. Quando a gente idealizou esse workshop, o nosso principal objetivo era poder divulgar um pouco mais a empresa, né? Porque como a gente não é do Brasil, né? Como a gente... nós somos brasileiros, mas a nossa empresa ela fica localizada em Montreal, no Canadá. E como eu acompanho muito fotografia de casamento no Brasil eu tenho percebido algumas diferenças com relação ao nosso mercado. E em alguns pontos eu acho que a fotografia ela ainda precisa evoluir em alguns pontos pra que ela possa se tornar a fotografia um pouco mais moderna um pouco mais interessante até pro cliente, tá? Então, eu comecei na fotografia de casamento por volta de 2012 Quando eu comecei, o que eu procurava na fotografia era criar aquelas imagens lindas do casal sabe? Aquelas fotos que a gente vê hoje em dia no Pinterest, no Instagram um estilo mais lifestyle aquelas fotos posadas, onde você tinha o casal ali juntinho, sabe? Aquela paisagem bonita no fundo e basicamente se resumia isso, né? Então eu buscava aperfeiçoar técnicas conhecer o flash como que a gente ia fazer pra ter uma iluminação melhor nas nossas fotos pensava muito na qualidade dos equipamentos então a gente queria ter equipamentos melhores eu queria comprar câmeras melhores lentes melhores e tudo isso modificou praticamente um ano depois quando eu comecei a estudar fotojornalismo aqui na Concordia University, aqui em Montreal eu já conhecia um pouco do fotojornalismo, né? porque quando eu comecei a estudar sobre fotografia eu acabei conhecendo um pouquinho de cada, né? de cada estilo de fotografia mas com esse curso foi o grande divisor de águas, assim da nossa carreira como fotógrafos e durante o curso eu me lembro que em uma das primeiras aulas fui apresentado a um fotógrafo de guerra muito famoso que chama James Netway eu vou até colocar aqui algumas fotos deles pra vocês darem uma olhada enquanto eu falo pra vocês eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês esse documentário o War Photography você pode encontrar ele na internet, tá? então se você fizer uma pesquisa você pode encontrar eu vou tentar depois disponibilizar o link então pra quem interessar mas se você abrir lá você vai conseguir olhar então eu fiquei muito surpreso quando eu vi a primeira vez as fotos do James porque ela representava uma realidade da qual eu não estava acostumado a acompanhar né como o meu estudo na fotografia ele estava muito voltado pra aquele estilo clássico das poses aquela fotografia mais bonita eu não tinha esse foco no momento ao imaginar essa aqui é a foto do James esse é o fotógrafo vou passar aqui uma outra imagem dele e durante esse documentário do War Photography você consegue acompanhar a jornada dele pra produzir essas fotos então o James ele nesse documentário ele acoplou uma câmera de vídeo na máquina fotográfica dele e tinha ali alguns documentaristas acompanhando ele também e o interessante de você notar é que ele era uma pessoa que estava documentando ele estava retratando sem alterar nada sem pedir pras pessoas faz isso ou faz aquilo capturando cenas assim muito complexas mas com um grau de composição absurdo então você via que era um cara que tinha muita técnica de composição fotográfica mas que ele estava usando isso pra demonstrar criando uma imagem de testemunhal mostrando a realidade daqueles eventos que ele estava cobrindo então por exemplo eu lembro que essa foto me marcou muito porque ela além de ter uma composição belíssima ela tem um momento emotivo muito forte e eu aprendi que uma foto perfeita uma grande foto ela precisa ter três elementos básicos ela precisa ter composição luz e emoção e essas fotos você consegue encontrar praticamente se você olhar o trabalho do James você vai encontrar diversas imagens nas quais ele consegue aplicar esses três elementos agora imagina a dificuldade pra você como fotógrafo conseguir chegar nesse nível de você conviver com o estresse de uma situação de guerra onde você vai ver pessoas sofrendo pessoas morrendo onde você mesmo vai ter colocado vai colocar a sua vida ali em risco pra você conseguir uma imagem então essas imagens elas tem um peso muito forte muito forte então quando eu todas essas informações no curso de fotojornalismo eu pensei eu preciso aplicar isso em casamento porque casamento é um evento muito importante na vida dos seres humanos o casamento surgiu como união de duas famílias no seu princípio era por causa das posses pra você crescer pra você ter mais força mas hoje em dia tem um simbolismo muito grande com relação ao amor e toda vez que eu vi aquelas fotos de casamento depois que eu fiz o curso que eu vi aquelas pessoas olhando o polizom então eu pensava mas isso não é a realidade eu quero capturar a realidade eu quero quando a noiva aparecer vestida e o pai ver pela primeira vez que vai passar um filme na cabeça dele sabe que ele vai se emocionar que isso acontece o tempo inteiro são essas imagens que eu quero guardar são essas imagens que eu quero trazer para os meus clientes e isso já é feito de certa forma já vinha sendo feito por outros fotógrafos e aí eu comecei a conhecer vários outros fotógrafos de fotojornalismo que estavam trazendo isso para o casamento preciso mencionar também que não foi só o James Natchway que me deixou fascinado um outro fotógrafo que é muito importante dentro do fotojornalismo é o Robert Capa o Robert Capa é um dos pais da fotografia acho que muitos de vocês já devem ter ouvido ele essa é uma foto icônica é uma das maiores fotos da história porque o Robert Capa ele estava junto com os americanos no dia D então na segunda guerra mundial quando os Estados Unidos chegaram na costa o Robert Capa estava lá e ele documentou inclusive o filme o resgate do soldado Ryan utilizou diversas imagens do Capa para poder construir a composição das cenas deixa eu tentar passar uma outra foto dele aqui mais uma foto também no dia D então você percebe como a gente vê vários elementos da composição presentes na imagem e a força que essas imagens têm a força documental que essas imagens têm aqui uma outra foto dele também essa foto aqui foi de uma houve um uma morte de mais de 20 adolescentes lá num determinado lugar que eu não vou lembrar o nome e aí ele registrou o sofrimento das mães uma foto também muito marcante dele essa foto aqui foi feita quando a França recuperou o território que a Alemanha tinha invadido então também é uma das fotos históricas então a fotografia documental ela tem esse poder de registrar o espaço-tempo ela mostra como foi o evento com o maior grau de realismo possível um outro fotógrafo que é muito famoso também e que é considerado um dos maiores fotógrafos do mundo é o Sebastião Salgado que é brasileiro acho que muitos de vocês conhecem ele deixa eu aumentar aqui a fotinha dele e o Sebastião Salgado eu já conhecia por nome antes de fazer o curso mas ele também foi objeto de estudo dentro do curso então também tem algumas fotos aqui o Sebastião Salgado ele ficou muito famoso porque ele trabalhou na Magno que é aquela agência que foi criada pelo Robert Capa e ele fotografou uma série de eventos importantes aí da história do Brasil e do mundo então aqui tem alguns exemplos também do trabalho dele e eu sempre reforço a questão do trabalho da composição com a qualidade da iluminação e com o peso da narrativa da história então depois de refletir muito em cima disso eu comecei a buscar essas técnicas que eu aprendi com o estudo do fotojornalismo pra aplicar nos meus eventos mas é claro que essas técnicas você não precisa utilizar apenas pro casamento muita coisa do que eu vou falar hoje aqui você pode utilizar na tua vida pessoal mesmo fotografando a sua família fotografando a sua cidade mostrando um pouco do que acontece no mundo a gente tem vários tipos de fotografia que bebem do documental como fotografia de rua vários outros eventos que o pessoal também hoje usa esse tipo de recurso então eu me recordo que logo depois do curso o primeiro casamento que eu fotografei depois ele se transformou completamente foi também um outro marco assim pra nossa carreira porque eu consegui produzir um nível muito muito bom assim de fotografia e eu acabei me inscrevendo na WPJA que é a Wedding Foto Jornalismo Association e eu acabei ganhando prêmios nessa associação eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos que eu fiz nesse casamento que foi após o curso e uma coisa bem interessante é que como uma das formas de divulgar o meu trabalho a gente faz as feiras de casamento que tem aqui em Montreal e a primeira experiência que eu tinha tido na feira com o estilo de fotografia mais clássico não tinha sido muito boa assim primeiro porque eu era estrangeiro e já tinha uma barreira ali com o idioma conseguia falava muito bem já o inglês e o francês mas eu percebi que eu era mais do mesmo que eu olhava a feira a feira tinha lá sei lá 30 fotógrafos o que diferenciava uma foto pra outra era às vezes o cenário ou mesmo se era um casal mais bonito ou o tipo de iluminação que o cara tava usando a partir do momento que eu transformei que eu mudei esse nosso estilo pra uma fotografia mais documental eu comecei eu comecei a perceber que os clientes eles estavam ficando muito mais interessados na minha fotografia então a primeira feira que eu fiz depois desses casamentos que eu fotografei com essa pegada mais documental eu tive muito mais sucesso então eu comparava assim com alguns fotógrafos chegavam pra mim depois da feira falavam assim Anderson mas pô essa feira foi horrível cara não consegui muitos contatos assim teve um ou outro que ficou interessado como foi você e pra gente foi maravilhoso a gente fechou um monte de contratos o pessoal passava olhava as fotos vinha falar com a gente falava assim nossa mas as suas fotos são diferentes né as suas fotos elas elas têm muita emoção é isso que eu quero pro meu casamento né eu não sou modelo eu não me sinto bem assim a pessoa às vezes é uma pessoa que quando você olha o portfólio de muitos fotógrafos você só vê aquelas fotos maravilhosas aqueles casais bonitos né e não é a realidade do povo né da grande maioria do povo nas minhas fotos eles enxergavam isso então isso acabou sendo uma grande vantagem pra gente aqui competindo com o mercado claro que hoje tem grandes fotógrafos também que são muito bons de fotografia documental mas a gente acabou ganhando um grande destaque né tanto é que no ano de 2014 eu acabei sendo eleito um dos 30 melhores fotógrafos de casamento do Canadá com menos de 30 anos pela Canadá Fotoconvention o maior evento de fotografia que acontece aqui no Canadá e isso meio que me mostrou que eu estava no caminho correto né acabei conhecendo outros fotógrafos depois também que faziam fotojornalismo mas fotógrafos italianos fotógrafos espanhóis aqui no Canadá tem alguns fotógrafos também que fazem um documental muito forte mas ainda tem aquele foco no criativo e no retrato eu queria contar minha história rapidamente antes da gente continuar aqui tá eu vou tentar fazer da forma mais breve possível é eu sou o Anderson de Lima tá pra quem ainda não sabe meu nome eu sou natural de São Paulo capital e minha família nós viemos da Zona Leste de São Paulo de São Miguel Paulista então assim eu cresci numa família super simples eu estudei em escola pública eu enfrentei todas as dificuldades que hoje um jovem de classe média baixa né pobre sofre no Brasil eu acabei conhecendo a Kelly que é a minha parceira de vida né na empresa em 2004 e a Kelly ela estava envolvida num processo de migração pro Canadá no começo a gente começou apenas ficando né era uma coisa assim bem de jovem adolescente mas a gente acabou se apaixonando e eu resolvi também fazer o processo de migração pro Canadá então nós embarcamos nessa e no ano de 2006 a gente veio morar aqui no Canadá quando nós chegamos aqui nós não falávamos bem o idioma né porque o idioma principal aqui de Montreal é o francês então isso foi uma dificuldade muito grande pra gente no começo então a gente teve todos aqueles problemas que tipo um jovem e recém imigrante enfrenta num país como o Canadá dificuldade de adaptação por causa do clima dificuldade pra encontrar trabalho né até porque a gente ainda não tinha o idioma assim tão afiado no Brasil eu tinha trabalhado apenas com administração tinha estudado administração aqui ela é professora de educação física então a gente teve que se inserir dentro do mercado aqui eu acabei indo estudar desenho industrial depois de dois anos em que eu me formei em desenho industrial eu comecei a trabalhar na área e trabalhei durante três anos durante esse período eu nunca me dei assim por satisfeito com a profissão que eu tinha porque eu enfrentava todos aqueles problemas de rotina que eu acho que a maioria das pessoas enfrenta né então era trânsito pra ir pro trabalho o ambiente na empresa que eu trabalhava era um ambiente muito pesado tinha muita cobrança e pouco elogio então quando você acertava a maior parte do tempo você acerta ninguém falava assim poxa que trabalho bom que você fez e aí quando você cometia aquele errinho era aquela aquela bronca pesada e num nível assim que tava me deixando muito estressado 2011 a gente teve o nosso primeiro filho né o Logan até então eu não tinha nenhum interesse assim pela fotografia eu gostava da fotografia mas a minha mas a minha paixão sempre foi o cinema eu sempre gostei de filmes eu sou cinéfilo adoro cinema adoro filmes mas eu nunca tinha pensado em ser fotógrafo né então depois que a gente teve o nosso primeiro filho a Kelly queria fazer uma sessão de fotos e a Kelly sempre gostou de fotografia a família dela tinha uma empresa de fotografia e ela sempre teve uma câmera com ela né desde quando a gente morava no Brasil ela já tinha as primeiras fotos que eu tenho junto com ela são fotos que ela tinha de uma máquina de filme que ela fotografava e aí eu falei pra ela Kelly em vez da gente fazer a sessão que vai custar uma grana que a gente agora tá curta vamos comprar uma máquina e aí a gente começa a mexer a gente tentar aprender a fotografar e quando a gente comprou a nossa primeira câmera que foi uma uma A57 da Sony eu me apaixonei porque eu comecei a entender eu sou meio nerd assim pra equipamento sabe eu sou bem autodidata pra aprender algumas coisas então por exemplo mexer no Photoshop mexer no Lightroom é tocar um instrumento musical é muita coisa eu aprendi assim sozinho sabe com a vontade de aprender então eu peguei a câmera e quando eu comecei a fazer as primeiras fotos que eu entendi como funcionava essa coisa da profundidade de campo é você mudando né a o f-stop ali da sua lente eu comecei a pegar gosto por isso então eu comecei a estudar 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 e aconteceu de eu fotografar um casamento de um casal de amigos nossos né então eles iam se casar ia ser uma cerimônia simples e eles eu acabei me oferecendo falei olha se vocês não estiverem fotógrafos eu acho que eu posso fazer o casamento porque estou estudando um pouquinho de técnica e tal e aí como eles aceitaram eu lembro que eu ralei comecei a estudar comecei a procurar workshop na internet comecei a ler sobre fotografia de casamento porque até então eu conhecia a câmera já sabia como que funcionava já era capaz de fotografar no manual mas eu não tinha feito nenhum casamento ainda e aí fiz o casamento deles gostei bastante acabei mandando mensagem para outros fotógrafos de casamento que eu acabei pesquisando inclusive gente grande hoje no Brasil o Evandro Rocha foi um cara que quando eu mandei mensagem para ele que eu nem nem tinha começado a fazer casamento ele me respondeu e eu percebi a força que esse mercado tinha porque a indústria de casamento ela movimenta muito dinheiro eu me lembro até que em 2008 a minha cunhada quando ela casou ela me disse na época que ela tinha pago coisa assim de 6 a 8 mil reais no álbum de fotografia dela e eu tinha ficado assim tipo como isso como é possível na época era muito dinheiro no Brasil ainda é hoje em dia mas eu pensei assim poxa então um fotógrafo de casamento se o cara conseguir trabalhar todo final de semana ele fica tipo rico porque é muito trabalho e de certa forma a gente sabe que tem muitos fotógrafos no mercado que estão ganhando muito bem que viram muito bem só com a fotografia de casamento então pra mim eu pensei pra eu conseguir chegar nesse nível eu vou ter que estudar muito e aí foi o que eu fiz então eu fecho esse parênteses agora que eu falei sobre a nossa história eu vou voltar pro conteúdo do curso então essa jornada dentro da fotografia me fez com que eu estudasse porta-retratos fotografia de arquitetura fotografia de comida fotografia documental que foi a fotografia que eu me apaixonei por ela inclusive eu separei aqui uma uma explicação sobre a fotografia documental que eu achei super legal eu vou ler aqui pra vocês a fotografia documental é um gênero que trabalha no registro cultural ou artístico de um momento é o ramo mais pessoal da fotografia contemporânea traz como objeto essencial a construção da realidade com função testemunhal ao mergulhar na fotografia documental nós viajamos no tempo a gente é capaz de reconhecer traços da personalidade de pessoas e entender como que aquele evento aconteceu eu vou mostrar pra vocês aqui as fotos que eu produzi algumas fotos que eu produzi nesse casamento depois que eu fiz o curso de fotojornalismo depois que eu comecei a ter esse approach do fotojornalismo o documental nas minhas fotos esse casal eles me contrataram eles me conheceram numa feira de casamento e os dois eram militares ele inclusive estava no Afeganistão e eles voltaram enfim os dois são do exército canadense e eles fizeram esse casamento aqui na cidade de Montreal porque ela era original de Montreal então durante a preparação ao invés de ficar construindo a cena de pedir ó pai vem aqui vem aqui com ele faz isso faz aquilo como eu estava habituado a fazer eu simplesmente deixei a coisa acontecer então eu peguei essa foto que foi um momento ali em que o irmão dela estava bebendo um café ou alguma coisa não lembro o que era mas que o pai teve uma expressão muito bonita e ele me escreveu depois falando sobre essa foto específica porque ele gostava muito desse sorriso do pai dele e que essa foto representou muito pra ele porque guardava essa emoção essa outra foto aqui é bem típico da fotografia documental você conseguir mostrar o ambiente onde está acontecendo o evento no caso quem estava presente alguns detalhes aqui como da arquitetura e o noivo que é esse rapaz aqui de vermelho vou passar mais uma aqui esse aqui foi um momento durante a preparação do noivo ainda em que o melhor amigo dele foi ajudar ele a colocar a gravata de novo não pedi pra eles fazerem isso apenas segui pra que eles fizessem mas aí já começa a entrar um pouco da parte criativa aquele olhar criativo que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente aqui uma foto simples que a gente acaba registrando durante o dia a dia mas eu gosto de mostrar esses detalhes e aí chega nessa foto que foi uma foto que foi premiada pela WPJA e que foi a foto assim que mudou muito também assim da nossa carreira porque depois desse prêmio isso acabou ficando muito chamativo no nosso portfólio então quando o pessoal via essa imagem eles conseguiam sentir o momento ali então esse reflexo que se formou aqui na janela do carro e a expressão da noiva olhando pra mãe remete a um monte de coisa sabe e me fez automaticamente me apaixonar por esse estilo também aqui uma cena dele também quando ele viu ela a primeira vez na igreja e essas fotos foram feitas em 2013 a foto do beijo e aí de novo a gente tem vários elementos aqui da fotografia documental a gente tem os detalhes da arquitetura é aquela coisa que você não planeja se você quiser montar uma foto como essa você não consegue a saída da igreja foi engraçado que nesse momento aqui que eles estavam saindo da igreja passou um ônibus de turista e ela automaticamente olhou pro ônibus e aí eu fiz essa imagem também que eu gosto bastante como eles não queriam eles queriam que o ensaio fosse um ensaio mais documental eles não queriam que ficasse aquela coisa assim montada que a gente acostuma fazer com o que a gente chama de bridal party as fotos dos padrinhos a gente marcou de ir num pub que eles adoram aqui que é um pub irlandês e ela adorava o hambúrguer então ela chegou lá pediu o hambúrguer e tomou uma guinness aí eu só fiquei cobrindo e no teto aqui tem uma bandeira aqui do canadians que é o time de hockey aqui da cidade que ela é fanática pelo canadians também e eu incluí isso na composição e eu nem sabia que ela era fanática pelo canadians depois ela comentou comigo que ela adorou por causa disso então você vê como tem elemento nessa foto aqui um exemplo de foto criativa que a gente também faz então quando a gente vai realizar os ensaios a gente também procura fazer aquele tipo de foto que vai agradar o cliente para que eles tenham uma lembrança também do momento deles aqui uma outra foto durante ali o bridal party durante as fotos que a gente estava realizando então o pessoal estava interagindo e eu estava lá apenas clicando não tinha ninguém ali preocupado com o que eu estava fazendo essa foto foi uma outra foto que ganhou o prêmio também foto da primeira dança então eu busquei essa composição na hora essa luz que você vê aqui atrás é o flash que eu uso fora da câmera para poder criar uma luz de recorte aqui neles aqui um outro momento também interessante durante a dança deles então eu gosto muito de retratar esse tipo de coisa aqui a mãe da noiva em um dos momentos do casamento então procuro seguir os noivos assim como prioridade e essa aqui foi uma das reações durante um dos discursos depois desse casamento o meu portfólio ele teve um up muito grande porque não se tratava mais de fazer fotos do casal olhando para o horizonte ou de uma foto bem exposta como eu expliquei se tratava mais do momento eu comecei a perceber a importância do momento e aí eu tive que desenvolver uma série de técnicas para conseguir captar o momento eu não falei aqui eu comecei a falar sobre a estrutura do curso mas eu não finalizei tá então eu vou voltar rapidinho aqui só para não deixar dúvidas serão três cursos né primeiro é esse que eu estou falando mais sobre a fotografia documental e a importância dela o segundo vou falar sobre a foto perfeita tá o segundo vai ser na semana que vem e nessa segunda aula sobre a foto perfeita eu basicamente eu vou falar sobre os três elementos que compõem uma foto perfeita que é a luz a composição e a emoção tá e como conseguir capturar cada um desses e na terceira aula eu vou falar sobre marketing eu vou falar sobre a importância de você ter um bom trabalho de marketing porque como todos vocês já devem ter ouvido o marketing é a alma do negócio tá então se você é um grande fotógrafo mas você não aparece para o mundo ninguém vai te contratar tá então também o marketing foi uma coisa que eu aprendi muito principalmente nesse período que eu estou aqui no Canadá eu já gostava de marketing no Brasil já tinha estudado alguma coisa de marketing mas o marketing é uma coisa que está sempre mudando a gente tem sempre tem novidades no mercado então por exemplo as grandes empresas nos anos 80 nos anos 90 faziam a publicidade na televisão no rádio no jornal nas revistas hoje em dia a publicidade está aqui no celular nas redes sociais no youtube então eu vou falar para vocês nessa aula de marketing as estratégias que a gente usa para a gente conseguir cliente e aí eu vou falar sobre identidade visual como conseguir os clientes que você quer conseguir porque é aquela coisa o que acontece muito comigo às vezes um cliente chega até o meu site ou a indicação de alguém e aí a gente marca a reunião eu encontro com eles ou na casa deles ou eles vêm aqui até o nosso escritório ou a gente marca um café e quando eu chego a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente para esse novo cliente possível cliente é o que ele espera da fotografia o que ele gostaria de ver refletido e o que é curioso é que na maioria das vezes eles não sabem responder muitas vezes eu escuto assim ah eu quero ter fotos bonitas e aí eu já faço esse trabalho de explicar para eles o que é o nosso estilo de fotografia então eu sou bem sincero para eles eu falo olha eu faço os porta-retratos a gente gosta de fazer as fotos criativas mas o nosso foco principal é o documental porque eu acredito que a emoção ela supera qualquer outro elemento da fotografia então uma foto com muita emoção ela nem precisa ter uma composição tão genial nem precisa ter uma iluminação perfeita mas aquele momento eu tenho certeza que ele vai causar um impacto muito grande para o cliente tá e agora a fotografia documental na prática como é que funciona então eu falei para vocês sobre essa mudança que a gente fez na nossa forma de fotografar de como isso modificou a nossa empresa e como isso modificou a nossa vida porque tudo se transformou eu vou responder uma pergunta aqui do Alaor que é a seguinte vou repetir para vocês ouvirem a ideia da foto documental então seria como se o fotógrafo não estivesse no local e capturasse apenas o evento com toda a sua naturalidade Alaor o negócio é o seguinte digamos que você está fotografando um casamento certo aí você chega na casa da noiva e está tendo aquela preparação se você chegar no casamento se você chegar na casa da noiva e você cumprimentar todo mundo oi tudo bem e aí como é que está e aí o pessoal já começar a bater papo com você você já está interferindo de certa forma naquilo que estava acontecendo certo você já está modificando algumas coisas se você vai sugerir para a noiva ó noiva fica aqui ó faz essa posição ah você vai colocar o vestido vira para cá então fica de frente para a luz mãe vem cá chega aqui perto olha para a sua filha bum desculpa mas isso não é a realidade do que está acontecendo sabe o que nós costumamos fazer é a gente faz uma reunião com o cliente antes do casamento onde a gente discute esses aspectos durante o dia então eu falo para eles olha gente eu acho que vocês precisam viver esse dia na maior intensidade que vocês puderem eu acho que vocês não precisam se preocupar com a fotografia acho que a fotografia vocês podem deixar comigo meu portfólio está aqui vocês já viram peça esse voto de confiança evitem ao máximo olhar para a câmera a não ser que seja um porta-retrato se eu perceber que por exemplo a noiva está ali com uma amiga e ela quer muito ou ela mesmo me pedir para fazer um retrato não tem problema na hora eu pego e faço um retrato mas eu procuro não influenciar e para você não influenciar o ideal é que você consiga se diminuir ficar pequenininho colocar lá o seu manto invisível ser discreto então uma das técnicas para você conseguir fazer a fotografia documental é você fotografar de baixo para cima ou de cima para baixo quando você tiver a sua opção porque você sai da linha de olhar então por exemplo se você hoje vai em um evento e você está com aquela câmera aqui com aquele flash enorme e você está fotografando aqui direto você está chamando muito mais atenção as pessoas estão vendo o que você está fazendo agora se você se manter mais agachadinho você procurar cantos você utilizar lentes que façam que você não precise estar tão próximo daquilo que está acontecendo as pessoas vão ficar muito mais naturais então você vai perceber isso no rosto você vai perceber isso no resultado final da fotografia então assim eu não critico quem faz direção eu acho que cada um faz o seu trabalho da maneira com que acha que deve ser feito eu mesmo já fiz direção em alguns momentos então algumas vezes a gente chega ali no ambiente e você percebe pelo design de cena que é um termo assim bem de cinema mesmo então por exemplo você vai fotografar numa sala você precisa perceber o que tem nessa sala você precisa perceber da onde a luz está vindo quais elementos você tem dentro dessa sala que podem te servir para a composição e algumas vezes eu cheguei para os clientes e falei assim olha eu acho que essa sala aqui não está legal para você se preparar eu acho que se você for para o quarto eu vi lá tem uma luz bem bonita eu acho que tudo vai rolar de uma forma mais legal lá e eles acabam fazendo isso mas sem ficar preocupado por exemplo se eles estão aparecendo para a câmera eu fico preocupado com isso então eu deixo eles seguirem eu apenas vou registrando a Kelly também ela é especialista nisso ela sempre faz a cobertura das noivas ela também às vezes ela nem teve contato com o cliente às vezes eu fui para a reunião eles nem sabem assim nunca conversaram com ela e ela chega lá pequenininha com a camerazinha lá 50 milímetros bum 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 e produz fotos assim incríveis vou mostrar algumas imagens aqui mais recentes tá de casamentos que a gente fez então por exemplo eu gosto muito dessa foto porque ela tem todos os elementos que eu gosto na fotografia ela tem uma composição legal ela tem uma luz legal e a emoção sabe a felicidade no rosto do pai a gente que estava lá no dia o pai era uma pessoa assim muito próxima da noiva até a expressão mesmo dos amigos aqui do lado sabe a noiva mesmo você vê ela não é um típico modelo né de de beleza que a nossa sociedade considera mas mesmo assim a beleza da foto a emoção que ela transmite ela supera todos esses aspectos né aqui foi um é o outro ângulo desse momento né então aquela foto anterior ela estava chegando né pro casamento o casamento foi num cabaré foi um lugar super legal tinha uma luz muito bonita lá e a expressão do noivo né que era um cara assim bem tímido fantástica assim né então você tem vários outros elementos aqui interessantes na foto o pai dele que também é fotógrafo e tá aqui ó pequenininho aqui com a camerazinha dele tá vendo apareceu bem no meio aqui do da noiva e do pai da noiva essa foto aqui foi durante o discurso dela a gente também tá sempre ligado no que tá acontecendo ao redor porque na fotografia documental você precisa construir a narrativa da cena tá e essa narrativa você constrói mostrando todos os detalhes né depois eu vou fazer uma meio que um apanhado aqui do que é necessário pra você fazer a fotografia documental mas a fotografia documental envolve tudo você fazer uma foto grande assim mostrando todos os detalhes do lugar pra você saber onde eles estão localizados os convidados que estão ali presentes detalhes assim específicos que você perceba que tem alguma relevância pra essa história que você tá contando essa foi a foto do beijo o mais interessante nessa foto é que o irmão do noivo ele também é fotógrafo uma família de fotógrafos e ele saiu na foto aqui com um celularzinho pequenininho tá vendo e isso ficou muito legal na foto também essa foto foi um pouco mais tarde foi durante o brinde deles tá então aquela coisa você ter uma boa dosagem de fotos mais próximas fotos que vão mostrar mais o evento como um todo essa foi durante uma brincadeira que tem muito aqui que é aquela brincadeira de responder perguntas sobre o noivo ou sobre a noiva e aí se um ou outro responde levanta o sapato e aí o irmão tava aqui de novo essa foto foi durante a dança do noivo com a mãe então gosto muito de utilizar a luz ambiente não tenho medo de subir o meu ISO vou falar sobre isso na outra aula essa aqui também durante ela 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 é de origem marroquina né então ela teve ela mudou a roupa completamente lá durante o casamento e o pai tá aqui ó fazendo foto lá no meio da galera né aqui um outro momento também a mãe do noivo então você vê é uma forma de você documentar mas mesmo documentando você pode usar a criatividade você pode buscar elementos de composição que vão criar destaque pra sua imagem a gente vai discutir isso no curso também a foto do buquê que sempre é uma foto muito complicada pra capturar aquele que fez essa foto eu acho ela maravilhosa porque eu que tô acostumado a fazer dezenas aí de casamento né por ano sempre tem aquela coisa eu sempre quero modificar o ponto de vista eu nunca quero ficar naquela zona segura né ali de frente pra noivo e pegar alguma coisa e ela conseguiu pegar essa cena única né essa imagem que é muito bonita mesmo e aí o cara que pegou o buquê na verdade né ele entrou no meio da mulherada lá e pegou o buquê e essa foto ela acabou ganhando um prêmio também na WPJA a gente não tem mandado muita foto pra lá porque a gente tá sem tempo assim até então às vezes eu coloco no meu celular o Deadline é a única associação que a gente faz parte eu gosto também do Fearless Photography mas eu acho que o Fearless ele tá mais na parte criativa do que documental tem muita foto documental lá também mas eu gosto mais dessa associação que ela é específica pro foto jornalismo então a gente tem vários elementos aqui que a gente pode discutir nessa imagem né e foi o momento tava ali pronto a Kelly tava focada em pegar o buquê eu fiquei focado no que tava acontecendo ali na galera essa foto aqui volta um pouco no dia foi durante a preparação do noivo também não falei nada pra ele ele viu lá o banquinho sentou e aí eu achei interessante incluir né esses elementos geométricos aqui na imagem esse monte de quadros você vê que é um lugar que respira muita arte né uma outra foto da preparação dele também você utilizar a composição de uma forma criativa pra construir imagens que sejam diferentes né não é uma imagem em que o noivo está perfeitamente olhando pra câmera ou que aquela luz tá batendo mas que tem diversos elementos aqui como esse frame vermelho aqui ao redor dele né de novo aqui se vê aqui trazendo e apontando o meu objeto aqui na imagem essa aqui já é uma imagem de um outro casamento e essa imagem aqui eu peguei porque tem uma história bem interessante esse casal o pai da nova tava doente durante o casamento poucos dias depois que a gente fotografou o casamento ela mandou um e-mail perguntando se ela podia ter algumas fotos porque ele tinha falecido e ela queria usar lá no memorial dele né e na hora o que me bateu foi que eu pensei na hora assim caramba provavelmente nós fotografamos os últimos momentos assim dela com ele então as últimas fotos que ela vai ter com ele vão ser as fotos do casamento sabe e ela quando viu essas fotos ela ficou muito emocionada também depois ela eles escreveram agradeceram muito coloquei essa foto aqui pra mostrar também que interessante o pai do noivo né olha o olhar dele olhando pro noivo durante a cerimônia são aqueles pequenos gestos né que falam tanto né que trazem tanta beleza assim pra fotografia mais uma foto aqui essa foto foi durante o beijo eu tava lá fazendo o beijo e a Kelly pegou essa foto do pai e da mãe aqui eu vou responder uma pergunta aqui do Marcelo primeiro que ele perguntou aqui sobre como funciona durante a cerimônia se eu tiro as fotos padrões ó Marcelo durante a cerimônia basicamente nós somos espectadores tá a gente faz o trabalho documental então a gente registra o que tiver acontecendo se durante a assinatura por exemplo o casal olhar pras fotos não tem o menor problema tá quando a gente chega próximo de alguns convidados a primeira reação que o pessoal faz é olhar pra câmera e dar risada né daquele sorriso então não tem problema quando isso acontece a gente fotografa a gente não deixa de perder o clique agora é claro que o nosso objetivo é tentar não aparecer tanto assim sabe não tentar tentar pegar aquela emoção não que a pessoa olhe pra câmera então a gente usa lentes como a 85mm que é uma das lentes que eu mais uso e a 50mm também então a gente mantém uma distância segura e espera o momento certo algumas vezes até quando eu aponto a câmera assim tá acontecendo algum momento interessante em algum lugar eu paro e fico esperando e a pessoa tá me olhando e eu fico parado lá esperando até ela parar de me olhar porque uma hora ela cansa e ela para de olhar e eu vou lá e faço a foto uma outra pergunta aqui que teve foi do Alaor que ele perguntou qual lente da Nikon eu sugiro pra que você não interfira na cena olha eu acho que você consegue utilizar qualquer lente sem você interferir na cena tá eu acho que isso depende muito de como você conseguiu se relacionar com seus clientes do quão confortável eles vão ficar com a tua presença tá e isso é uma coisa que a gente vai falar ainda no workshop e basicamente ser discreto não fazer barulho saber se colocar no seu lugar não ficar entrando na frente das pessoas então eu vejo muito principalmente com o pessoal de vídeo os noivos vão lá estão fazendo os votos o cara para lá com a câmera no meio do corredor e fica lá na frente de todo mundo às vezes nem os pais conseguem ver os noivos porque o cara do vídeo tá lá na frente ou algum fotógrafo aparece na hora lá tirando foto e enchendo de flash então eu acho que é uma questão de você começar a mudar a sua forma de fotografar eu vou depois na próxima aula debater mais a questão de como funciona na prática mesmo eu vou mostrar para vocês algumas fotos de um casamento inteiro que a gente fez e eu vou mostrar como que funciona essa questão do posicionamento então o meu conselho é para você conseguir realizar a fotografia documental você precisa fotografar o que realmente está acontecendo tá e isso você vai perceber que tem um impacto vai ter um impacto muito grande nas suas fotos então ao invés de você durante alguns momentos pedir para a galera fazer aquilo ou fazer o que você gostaria que eles fizessem se posicione diferente busque outros elementos procure situações durante o casamento que vão fazer você documentar aquele evento e entregar uma riqueza de detalhes que se você ficar focado apenas na parte de direção você não vai conseguir fazer tem que manter o foco então assim a gente faz muita foto durante o casamento eu fotografo ali em torno de 4 mil a 5 mil fotos eu estou tentando subir esse número tem pessoas que vão falar assim nossa mas você fotografa muito você clica demais sim porque você tem que estar em todos os lugares né o casamento a gente está falando aí a gente às vezes trabalha 16 horas durante o casamento e muita coisa acontece tem momentos em todos os lugares se você procurar você vai encontrar então durante o casamento eu praticamente não falo com os noivos eu falo isso para eles no dia anterior eu falo olha eu vou ficar por aí e eu vou estar fotografando e o pessoal eles sabem disso teve uma noiva que inclusive uma vez ela falou para mim caramba você está em todos os lugares e ao mesmo tempo eu não vejo onde você está às vezes eu estou procurando cadê o Anderson e ele está ali no cantinho ali escondidinho ali fazendo a foto é muito importante que você tenha autocontrole que você tenha confiança em você mesmo e eu acho que a confiança é uma coisa que ela vem com tempo vem com práticas então por exemplo pratique a fotografia documental no seu dia a dia sabe é perfeitamente possível você fazer isso ao invés de você ficar por exemplo postando selfie no Instagram ou no Facebook quando você estiver com seus filhos quando você estiver com a sua esposa com a sua namorada com o seu namorado quando você estiver andando na rua pega o celular faz uma foto sabe mostra como que é a esquina da tua rua mostra os seus filhos brincando no parquinho porque é isso a fotografia documental ela existe para você registrar o que está acontecendo o tempo todo então você consegue você vai adquirir muita técnica praticando eu no começo antes de começar a fazer os casamentos sozinhos eu trabalhei como segundo fotógrafo até hoje eu faço segundo fotógrafo então eu me deixo disponível para alguns amigos aqui de Montreal o pessoal quando está procurando e eu estou com a agenda livre eu vou e faço porque é uma ótima oportunidade você como um segundo fotógrafo poder praticar o documental porque teoricamente o primeiro fotógrafo é aquele que tem a responsabilidade de criar as imagens seguras porque imagina você vai fazer um casamento documental onde o seu foco vai estar no momento e se você perder o momento o que você vai fazer? quando você está como segundo fotógrafo você se permite mais errar e testar então às vezes você vai estar vendo uma situação em vez de você fazer aquela foto simples direta você pode ser mais criativo você pode buscar elementos de composição que vão enriquecer essa imagem e trabalhando como segundo fotógrafo você vai ter esse tempo para você fazer e aí eu estava falando sobre a questão da confiança uma vez que você começa a adquirir essas técnicas do documental você vai perceber que é muito fácil para você fotografar porque a fotografia documental depende muito do preparo que você tem depende muito da sua percepção de você aguçar a sua percepção e eu vou ensinar técnicas de como você faz isso depende muito da sua tranquilidade de antecipar os momentos então você vai entender com o tempo se você ainda não faz muito casamento você vai perceber que os casamentos eles seguem um roteiro e que esse roteiro para você acompanhar você começa a perceber que em alguns lugares vai criar um momento como por exemplo a entrada da noiva o primeiro beijo então se você consegue se antecipar se preparar esperar a foto você pode até ter feito outras fotos anteriores já mostrando a composição que você quer para aquela foto mas você espera o momento certo para você fazer o clique e aí quando eu falei que eu tiro muita foto é porque assim imagina durante a entrada da noiva que normalmente é um momento que tem muita emoção durante o casamento muita coisa está acontecendo então você tem a noiva e o pai entrando na igreja normalmente transbordando de emoção o noivo os padrinhos a família que está ao redor tem muita coisa para você mostrar se você ficar regulando o dedo você falar pô eu não vou tirar muita foto porque depois vou ter que editar vou ter que selecionar se você ficar regulando o dedo às vezes um momento importante ele acontece assim sabe numa fração de segundo então o que eu faço eu procuro estudar aquela cena antes daquilo acontecer então normalmente eu chego um pouco antes na igreja em alguns casos quando eu não conheço a igreja eu vou até a igreja num dia antes do casamento algumas semanas antes para eu já poder ter uma ideia do que eu vou encontrar ali já dou uma olhada se tem elementos de composição que eu posso utilizar para fazer fotos mais criativas durante o documental e a gente acompanha esse processo às vezes assim pom 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 fazendo muita foto porque às vezes aquela foto que vai ser a money shot que a gente chama no foto do jornalismo que aquela foto que a melhor foto do casamento ela está numa fração que você pode perder e eu já perdi muita foto porque eu fiquei regulando o clique então eu acho que é fundamental que você explore bastante sabe para que você seja um bom documentarista e no final é claro a gente vai ter a gente vai discutir aqui eu vou mostrar para vocês até como que eu faço para construir aí o slideshow depois para entregar para os clientes você tem que também estar ciente que na fotografia documental você vai ter altos e baixos vão ter momentos que você não vai ter muito o que fazer vão ter momentos que você vai estar ali na preparação da noiva por exemplo e a maquiadora vai estar fazendo a maquiagem e você precisa encontrar alguma coisa relevante para você fotografar porque é aquele exemplo a gente vê muito foto às vezes dos detalhes da maquiadora ou aquela foto que o pessoal faz jogando spray contra a luz que fica muito bonita tecnicamente eu acho lindo mas eu acho que a gente precisa buscar elementos que façam mais sentido para a construção narrativa e para a importância desse casamento uma coisa que é bem importante na fotografia documental pense além do casamento qualquer evento que você fizer na verdade se você for fazer um aniversário infantil uma festa de 16 anos ou se você estiver simplesmente cobrindo lá fazendo umas fotos do churrasco da galera procura mostrar o que está acontecendo ao redor às vezes tem alguma situação interessante que não está no primeiro plano por exemplo tem algumas coisas que são super bonitas ricas eu já vi criança dormindo na igreja isso é uma coisa interessante de você mostrar as crianças normalmente sofrem muito durante o dia de casamento porque é um dia longo cansativo então se você ficar sempre atento às crianças elas normalmente são mais desinibidas frente à câmera também elas vão interagir de diversas formas possíveis você vai ver que tem muita foto de prêmio que é de expressão de criança quando vê a noiva coloca a mão assim sabe isso tudo é muito rico você tem que ficar muito atento a esses detalhes então pensa além sabe não se preocupa apenas em fotografar a noiva e o noivo é muito importante é muito importante a família é muito importante os momentos são as coisas mais importantes que a gente vai fazer mas tenta pensar um pouco além que você vai conseguir criar imagens incríveis e gente eu acho que está na hora de encerrar eu só queria ver se o que vocês acharam se tem alguma outra pergunta sobre baseado nisso que eu falei se tem alguma coisa mais que vocês queiram perguntar então a pergunta foi se do José Antônio se durante o evento está só eu e a Kelly ou se a gente tem algum outro fotógrafo em alguns casos quando a Kelly não pode ir para esse casamento seja porque ela já tem às vezes sei lá ela já está agendada numa fotografia de parto e precisa fazer o parto eu sempre deixo um segundo fotógrafo engatilhado dependendo do tamanho do casamento a gente contrata um terceiro fotógrafo seja ele para cuidar do fotoboot seja ele para entregar algumas imagens em alguns momentos que a gente fisicamente não seja possível estar presente mas a gente já trabalha muito bem juntos já há um tempo a Kelly conhece muito o meu estilo de fotografar eu conheço muito a gente não precisa se comunicar tanto sabe às vezes só de olhar a gente já percebe então eu quando eu estou focando em uma coisa ela está fazendo outra então essa química entre a gente é fundamental então se você trabalha com alguém ou se você vai ter freelancer eu acho que você tem que ter uma conversa longa com essa pessoa você tem que explicar você tem que planejar como vai ser feito tudo para que no dia vocês não precisem ficar se batendo entendeu então por exemplo quem vai fazer isso sou eu quem vai fazer aquilo é você então eu acho que isso vai ajudar muito a organização das suas fotos o que mais tem mais alguma pergunta você usa flash na câmera ou fora está no webinar então Marcelo eu uso os dois e eu procuro usar o máximo possível de luz natural durante a preparação durante a cerimônia durante o ensaio eu acho que a melhor luz que a gente pode ter é a luz natural e hoje em dia com a qualidade das câmeras como a gente tem muita câmera que tem que chega com você pode chegar em um ISO 10.000 e ter bastante qualidade então o que acontece quando a gente chega na recepção ou mesmo na igreja quando eu quero dar um destaque específico para alguma coisa eu uso flash fora da câmera então eu uso um disparador da Godox que é uma marca que ela é uma marca mais barata do que Pocket Wizard e essas outras que são muito mais caras e eu tenho isso muito na minha fotografia eu procuro fotografar com equipamentos que sejam mais em conta também não sou aquele fotógrafo que quer a melhor câmera que quer a melhor lente que quer o melhor flash eu acho que isso não faz a fotografia eu acho que o que faz a fotografia é a sua técnica o seu olhar a sua percepção então dependendo por exemplo eu chego numa recepção quando tem uma boa iluminação eu uso a iluminação que está lá coloco o flash na minha câmera em cima da minha câmera nunca virado para frente pelo amor de Deus não existe essa luz lavada de frente eu sempre uso ela apontada para o teto quando eu tenho um teto que vai me refletir e vai me retornar uma luz boa ou eu coloco ela mais direcionado para a lateral e aí uso o flash fora justamente para poder criar essas imagens um pouco mais artística ou criar essas imagens que vão destacar então por exemplo uma ferramenta interessante de composição que eu vou falar com mais detalhe na próxima aula é como você consegue dar destaque utilizando o flash fora da câmera tá bom? eu queria agradecer também ao Elton e a Yuri esposa dele que estão ajudando a gente na divulgação desse workshop e ajudando a gente nessa parte técnica eu vou deixar o link para vocês também seguir o nosso perfil no Instagram e no Facebook vocês podem procurar por Cura Lima fotografia vou pedir para o Elton postar aqui é então assim a Moment Art é a nossa empresa aqui no Canadá tá? a gente criou essa empresa em 2012 e a Cura Lima a gente criou agora ela tá super fresca assim o site ainda tá precisando de um monte de atualização porque a gente criou especificamente para trabalhar com o público do Brasil a gente tá voltando para o Brasil a partir de novembro então a gente vai começar a trabalhar no mercado brasileiro também tem também os nossos perfis pessoais se vocês quiserem seguir ou mandar alguma mensagem fiquem à vontade então só recapitular aqui na próxima aula a gente vai falar sobre a foto perfeita como conseguir a foto perfeita vou falar sobre técnicas de composição dentro da fotografia documental vou falar sobre fotos criativas vou mostrar algumas fotos criativas que a gente faz e quais são as técnicas que a gente utiliza como que a gente faz para conseguir essas imagens o José Antônio tá perguntando se tem projeto para fazer workshop no Brasil olha José a princípio a gente está com esse projeto de workshop online até porque facilita muito para vocês eu acho que hoje em dia você tem a comodidade de estar no celular e conseguir assistir um conteúdo que vai te ajudar eu consumo muito material online eu faço muito workshop online então a princípio vai ser isso mas com certeza eu vou elaborar algum workshop para 2019 tá a gente chega no final de 2018 no Brasil e aí eu vou organizar alguma coisa bem legal também quero fazer também um sobre ensaios também mas aí é mais sobre uma direção criativa tá porque eu sei que muito cliente gosta disso então no nosso estilo de fotografia a gente une a emoção que a gente consegue trazer com o documental com as imagens criativas que muita gente adora eu mesmo gosto muito eu estou procurando cada vez mais buscar criar fotos mais criativas queria agradecer mais uma vez a todos vocês que ficaram aí ao longo dessa dessa hora pedir desculpa novamente por causa dos erros técnicos que a gente teve vou trabalhar em cima essa semana para que na semana que vem tudo esteja redondinho e se pintar alguma dúvida manda mensagem para a gente ou através dos nossos perfis ou manda um e-mail para a gente também tá que a gente vai se falando tá certo então muito obrigado e até semana que vem valeu tchau tchau tchau